Tem que saber a hora de saber parar Também saber a hora de poder partir Baby, eu não vejo a hora do mundão girar Até ele te trazer Só quem entende o que é se libertar No mundo onde vivem presas na limitação De não Entender que a vitória só depende de você É só conectar com a sua intuição Sabe, tem horas que eu me sinto iluminada Sabe, viver a vida leve me fascina Cê não entendeu por que tua vida tá parada Sem movimento, eu só lamento Essa porra de rodina Eu sei que cê gostou da minha levada Só você não vai achar qualquer esquina, não É só saber a hora de ficar calada Vivência de rua Tanta lua me domina E é de verdade Sem neurose Tira sua roupa Quero te conhecer Sem compromisso Sem compromisso Eu sou perigo E ainda temos muita coisa, baby, pra viver Inspira, puxa, prende, solta Sente a vida acontecer Treme, puxa, deixa soltar Fico, solta, calma, cê A ver que ligação louca Tanto tempo sem te ver Quando lembro da sua boca Dá vontade de você Se eu falar, tu não acredita Essa girl tem sido minha menina Aonde eu vou, ela tá comigo E se eu pedir, ela muda o clima Piscina, um copo e jazz Perfuma teu corpo e vai Quer provar, me sentir Pra lembrar de me desvendar Agora é que sei o sabor de quem tu é Tá tão diferente Muita só que será feita aqui Nunca mais vão tirar teu sorriso Nunca mais corrente nas tuas achas Fica à vontade na minha casa Comete os erros que tão guardados Depois cê pode se rir de mim É que eu pique marcado na tua pele O meu telefone É claro que mexe comigo É claro que mexe comigo A sete tu pega a leste Enquanto a cidade se congestiona Só que é meu gosto ou não Quer ver o teu solo Funciona a noite assim que funciona E é de verdade Sem neurose Tira sua roupa Quero te conhecer Sem compromisso Sem compromisso Eu sou perigo E ainda temos muita coisa Pede pra viver Inspira, puxa, prende, saltar Sente a vida acontecer Vem me puxar, deixa soltar O que o sol tá pra nascer Abre, que ligação louca É tanto tempo sem te ver Quando lembro da sua boca Da vontade de você Inspira, puxa, prende, solta Se atua, deixa livre Que ela volta, vai Vai Quero te arrancar um sorriso Esse sorriso lindo O que gosta de me fazer Quando lembro, quando lembro dessa boca Da vontade de você Se quiser eu improvise Te levo comigo E você nunca vai me esquecer Que ser Que ser Que ser Que ser